Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente está aqui para contar uma coisa muito legal para vocês que é a nossa viagem de férias. A sexta-feira à noite foi a minha colação de grau, eu me formei em administração e no sábado eu fiz uma festa. Alguns amigos meus vieram de outros lugares para prestigiar o evento. Dois deles vieram de Santa Catarina, a Rafa e o Claudinho. Então no domingo de manhã, depois da minha festa, a gente buscou a Rafa em Canoas e nos deslocamos direto para Osório. A minha voz está um pouquinho diferente porque ontem foi minha festa de formatura. A gente começou com o primeiro ponto aqui em Osório, que é uma região próxima do litoral do Rio Grande do Sul e a gente está agora no Morro da Borússia. Tem uma paisagem linda da cidade e de algumas lagoas que tem aqui em volta. O nosso próximo ponto vai ser Torres e a Praia da Guarida. O nosso próximo ponto vai ser Torres e a Praia da Borússia. Agora a gente está aqui em Torres. A gente almoçou num restaurante bem próximo ao Parque da Guarida, que é um lugar bem famoso aqui, que tem uma parte mais alta de pedras, que dá uma linda vista do mar. A gente está no inverno hoje e o pessoal igual está surfando. Tem alguns senhores pescando e dá para ver as andorinhas voando. É uma bela vista aqui de cima. O pessoal do restaurante também comentou conosco sobre a Ilha dos Lobos, onde durante uma época do ano alguns lobos marinhos ficam ali descansando, pegando o sol. E também durante um certo período do ano algumas baleias aparecem aqui que podem ser vistas tanto da praia quanto da guarida. É um lugar que vale muito a pena fazer uma visita. Depois de Torres, a gente foi em direção a Santa Catarina, porque a gente tinha que deixar a minha amiga em Palhoça, que é a cidade onde ela mora. Então levou mais algumas 3 a 4 horas de carro. A gente pegou um pouquinho de congestionamento. E a gente chegou até a casa dela. Ela mora próximo da universidade que ela estuda. De noite a gente comeu uma pizza. Foi bem legal. Conheceu a Vicky. E depois de dormir, porque a viagem foi cansativa, no outro dia a gente se deslocou até o Pico da Pedra Branca. Mas antes a gente conheceu a chinchila. É verdade. A gente também conheceu as chinchilas delas. A Rafa tem duas chinchilas. Eu nunca tinha visto esse bichinho. E são muito fofos e muito peludos. A gente está aqui em Palhoça. A gente dormiu na casa de uma amiga. E hoje cedo a gente tomou um café da manhã reforçado, com uma vista bem bonita. E a gente está na trilha da Pedra Branca agora. Foi um ponto que nos indicaram, porque dizem que lá em cima a vista é linda. Dá para ver toda a Floripa e o mar atrás dela. Então a gente vai subir agora a trilha para conferir. Dizem que dá cerca de 45 minutos a 1 hora de caminhada. E é uma trilha fácil. Já está dando batedeira? Batedeira no coração, na perna, batejando também. A gente chegou agora no Pico da Pedra Branca. Apesar da trilha ser rapidinha, ela é bem cansativa, porque é bem íngreme. Mas a vista aqui é lindíssima. De um lado a gente consegue ver a ilha de Florianópolis. E no outro você consegue ver a Serra do Tabuleiro. Apesar da gente estar no inverno, o clima está bem gostoso. Não está nem muito frio, nem muito quente. E a gente foi presenteada com um dia de sol. Então a vista aqui de cima, que já é linda, fica ainda mais bonita. E aí